Olá, a Prefeitura de Piracicaba está contratando professores substitutos. São 100 vagas, 40 para educação infantil, 50 para o ensino fundamental e 10 para professores de educação física, com carga semanal de 150 horas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de janeiro, exclusivamente pelo site da Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 75,00. O candidato passará por uma prova de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, cujos temas podem ser verificados no edital do concurso. Já a prova está prevista para ocorrer no dia 21 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Em caso de dúvidas, é só ligar para o Disque Vunesp. O telefone é o DDD 11 3874 6300. O serviço fica disponível de segunda a sábado, nos dias úteis, 18 às 18 horas. Fique de olho na programação da TV Unesp para outras notícias sobre concursos, vestibulares e avaliações da Vunesp. Até logo!